Agora, montanha e pra esse! Todo pranto que havia em meus olhos Derramei a chorar por você Derramei todas as minhas lágrimas E jamais consegui esquecer Você vive no meu pensamento Dia e noite parece um castigo A lembrar nossa felicidade A dor da saudade acaba comigo E o pior é que o meu coração Machucado aqui dentro do peito Não aceitam a outra paixão Não aceita nosso amor desfeito Sem você sou um barco sem rumo E o remédio que tem é beber Nesse jogo que empurra eu vivo Sofrendo cativo sem poder viver A brindar nosso amor tão bonito Quantas festas a você fiz De nós dois todos tinham inveja E você se sentia feliz De repente surgiu o desprezo Parecendo rajadas de espinhos Afastando você dos meus braços Desviando seus passos por outros caminhos E o pior é que o meu coração Machucado aqui dentro do peito Não aceitam a outra paixão Não aceita nosso amor desfeito Sem você sou um barco sem rumo E o remédio que tem é beber Nesse jogo que empurra eu vivo Sofrendo cativo sem poder viver